Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no bairro Santa Cruz, na zona norte de Juiz de Fora, ok senhores? Nós estamos aqui no sentido, início do bairro Santa Cruz, nós vamos praticamente quase até o final dessa avenida, porque no final encontra-se ali o CEASA, Central de Abastecimento, verduras, legumes, frutas, por aí vai. E logo em seguida já vem o acesso para a BR-040. Então eu não quero entrar no CEASA agora, é algo em torno de 7,5, um pouquinho antes das 8, porque o movimento de caminhões, de caminhonetes, de Kombi e vários tipos de veículo utilitário vão para lá para carregar, para distribuir esses alimentos nas lojas, nos mercados, ok pessoal? Nos hortifruti grangeiros também, tem muita coisa ali. Então eu não quero chegar lá, porque eu vou tumultuar e a gente acaba tendo algum problema lá, pessoal, entendeu? Nós estamos aqui fazendo essa filmagem com a câmera 4K, com a lente de grande angular. Nós temos uma paradinha aqui para fazer um ajuste e também fazer a troca de bateria, ok? Essa bateria dura em torno de quase uma hora e quinze. São duas baterias principais e uma bateria sobressalente. A sobressalente, ela dura em torno de quarenta e cinco minutos. E as duas principais é uma hora e quinze, uma hora e vinte, mais ou menos isso aí. Depende do jeito que você filmar. Se for em 4K, ela vai durar uma hora. Se for em Full HD, ela vai durar uma hora e quinze, uma hora e vinte, ok pessoal? Lembrando também, nós estamos à borda aqui de um Amarok, cabine dupla, turbodiesel, tração integral, ok pessoal? Vamos lá. A gente deixa aqui, vamos dizer assim, o áudio da motorização aberto. Por quê? Nós temos a câmera filmando, ela fica ali sobreposta no painel. São duas câmeras, né? Uma de reserva e a outra que está filmando. A outra trabalha e a outra fica parada. E o áudio, nós gravamos, é no microfone que fica aqui na lateral do banco do motorista, próximo do encosto de cabeça, ok? Porque você não pode colocar um microfone na lapela, ou mesmo até próximo da boca, porque você pode ser multado por isso, ok? Ou você fala lá na direção da câmera, se ela conseguir gravar, geralmente não consegue, a gravação fica ruim. Então a gente prefere usar o microfone próximo aqui da boca, né? E a gravação, ela sai mais ou menos perfeita, ok? Eu não sou nenhum locutor, mas a gente consegue pelo menos transmitir a voz do jeito, da forma que nós estamos falando. Mas o áudio da motorização fica aberto. E a gente aproveita e coloca também um fundozinho musical para poder incrementar mais o vídeo, ok? Muito bem. A gente está com a voz um pouquinho rouca, nós fizemos uma... Eu não trabalho mais já, eu aposentei precocemente em torno de 50 e poucos anos, mas eu trabalhei quase 36 anos e eu aposentei cedo, mas continuei a trabalhar como montanhista, né? Eu sempre gostei de andar por montanhas, né? E a gente faz condução. Antes eu aprendi a conduzir. Depois que eu aprendi, eu passei eu mesmo a conduzir pessoas. Mas não para escalada, né? É mais passeio assim, serra, algumas subidas de montanha, tipo Pico da Bandeira, alguns parques nacionais, estatuais, a gente faz isso. E nisso aí a gente acaba dirigindo também por BR, BR-116, BR-101, BR-356, praticamente quase todas as BR e as rodovias estaduais nós já passamos. Na região sudeste, um pouquinho na região sul, um pouquinho na região centro-oeste também. Ok, gente? É onde tem montanhas, onde tem mata, onde tem floresta. A gente sempre está rodando por ali. Aí, devido a isso, nós criamos esse canal, que é um canal exclusivamente que fala sobre rodovias. A gente não tem outro conteúdo aqui. É um canal exclusivo para isso. Então, quem gosta, ele assiste. Eu adoro, né? Eu adoro ver um profissional dirigindo um caminhão. Eu gosto de ver uma ultrapassagem. Isso aí faz parte da vida de uma pessoa que está ali dirigindo e gosta de ver os outros dirigirem também. Ok, gente? Muito bem. Voltando aqui ao nosso assunto, nós estamos aqui no bairro Santa Cruz, na cidade de Juiz de Fora, ok? Nós já estamos retornando. Nós estamos praticamente até o final do bairro. E agora nós estamos retornando e nós vamos pegar ali na frente, na Avenida JK, ou talvez seja a BR-267. Eu vou tirar essa dúvida, talvez no próximo vídeo. Porque a BR-267, no meu conhecimento, ela termina em frente do 4º Grupo de Artilharia Leve de Montanha. Antigamente, 4º GAC. E mais antigamente, 1º do 4º RO-105. Eu fiquei lá por uns tempos, mas eles vão mudando os nomes, né? É natural, né? Sempre acontece isso. Aqui em Juiz de Fora, nós tínhamos a 4ª Região Militar. Então, ela foi levada para a capital, para Belo Horizonte, né? E aqui nós só ficamos com unidades militares, ok, gente? Muito bem. O que eu vou falar mais para vocês aqui? É uma coisa até muito importante, tá? Vocês vão acessar ali agora, nós vamos acessar a Avenida JK. Então, se essa avenida ali, ela for a BR-267, está todo mundo de farol apagado. Porque você não precisa andar de farol aceso dentro da cidade. E a Nova Aleia é essa. Mas se você pegar ali a JK, o pessoal está pensando que a JK e não é. Pode ser a 267. Se você tiver com o farol apagado e você passar num radar, ele vai filmar e ele vai te montar. Então, é um aviso, não só aqui para o Juiz de Fora, mas para todas as cidades, ok? Você vai para São Paulo, você vai pegar ali a Marginal-Tietê, você vai pegar ali a Régis do Bittencourt. Então, tem partes ali que são regiões urbanas. E, na verdade, você está andando numa rodovia. Entendeu? Aonde eu quero chegar? Se você está numa região urbana, mas tem uma rodovia que está inserida ali, ela faz parte daquele local. Se você estiver andando de farol apagado, você vai ser multado. E a multa é pesada. Ok, gente? Muito bem. É melhor vocês lerem a respeito disso. É uma resolução nova do Detran. E é bom vocês estarem atentos, né? Porque a multa é pesada. Além de você perder uns pontinhos na carteira, vai ter uma multinha para pagar. Ok, gente? É bom verificar isso aí mesmo. É uma coisa muito séria. É o que mais a gente pode falar. É também sobre a questão da CNH. Houve algumas mudanças, né? Todo mundo já sabe disso. Profissional, principalmente, ele sabe disso. Aquele exame toxicológico que era feito. Não sei se vai ser feito mais. E a gente preparar aí que vem uma... Já chegou em alguns estados, já veio, né? Mas aqui para Minas Gerais está chegando. É aquela dolorosa canelada que é o IPVA. Ok? Então, esse IPVA está chegando violentamente caro. Sabe por quê? Por causa da tabela FIP. Então, o que tem a tabela FIP a ver com o valor do veículo? Não tem nada a ver. É só uma questão de venda. Porque o veículo não vale esse valor. Você comprou um veículo, por exemplo, por R$ 100 mil, há três anos atrás. Hoje, ele está valendo R$ 300 mil. Não quer dizer que você vai ter que pagar o imposto por R$ 100 mil, R$ 300 mil. Você tem que pagar pelo valor que você comprou, correto? Tem que ser isso. Ou, pelo menos, corrigir o valor pela inflação. Quer dizer que a tabela FIP agora corrige o valor do veículo. Tem algum erro aí, eu não entendo muito bem da parte jurídica. Eu estou em uma outra área. Mas, eu estou achando que tem algum erro aí. Então, tem muita gente que vai pagar isso. Vai depositar isso judicialmente. Apesar de que, se você fizer isso, você for parado, você vai ter o seu carro linchado. Então, tem esse problema. Eu acho melhor assim. No meu tempo de trabalho, a gente pagava e discutia depois. É a melhor forma de você andar certo. Para você não se perder no meio da estrada aí, com a multa, com o carro revocado. Mas, vale a pena discutir? Vale, porque a tabela FIP, ela não serve de padrão para aumento de nada. É apenas uma forma de você negociar o valor do seu veículo. Mas, para cálculo de valor, jamais. Entendeu? Porque, se não, então vão aplicar a tabela FIP em cima de aluguel, em cima de casa, em cima de apartamento, em cima de tudo. Ok, gente? Essa é a minha opinião. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Mas, muita gente está recebendo aí essa surpresa, essa canelada. É um soco na... Aonde você pensar que foi na boca do estômago ali. Está dolorido. Ok? Pessoal que tem carro aí mais caro. Carro aí a diesel, principalmente. Coisa pesou. Ok, gente? Tem muita gente devolvendo o carro. Não vai conseguir pagar. Ok? E hoje você vai andar nas rodovias. A fiscalização, a partir do momento que começou a cobrar o IPVA, ela vai bater em cima. Né? Bom, agora nós já podemos cobrar. Não tem pandemia mais. Não tem prorrogação de pagamento de imposto. Ok? Então, é isso aí. É só uma observação. É uma opinião. Também não é uma... Não é uma regra para vocês seguirem. Ok? Vocês podem discordar. Não tem problema nenhum. É apenas a minha opinião. Ok? Eu acho que tabela FIP, ela não serve para reajustar preço de imposto. Porque o IPVA é o imposto. Já está no nome. Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Isso aí, eu acho que é isso. Entendeu? Mas a tabela FIP não serviria para isso. Tá bom? Muito bem. Então, nós estamos aqui retornando. Nós já estamos aqui novamente na BR-267. Ali naquela colina, bem abaixo dela, ali está o grupo de artilharia de montanha leve. Antigamente 4º GAC e mais antigamente 1º do 4º RO. Eu sempre gosto de lembrar que eu passei um tempinho ali. Então, a gente passa por ele. A gente lembra que continua a mesma coisa. As casas, os imóveis continuam do mesmo jeito. Não mudam nada. Geralmente, essas guarnições militares, elas não alteram isso. Deixa que mantém aquilo ali o resto da vida. Então, ok, pessoal? Aqui nós estamos seguindo já pela BR-267 agora. Ok? Já no sentido Choque Clube. Nós vamos passar por outros bairros. Nós vamos conversar com vocês. Ok? Por enquanto é só, gente. Até mais. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.